Vida Saúde, oferecimento, INCOR, há 25 anos cuidando do seu coração, 3222-9133. Oi, estamos chegando aqui na sua talinha da Rede Mais Record TV com mais um Vida Saúde. Vocês sabiam que não é só o homem que sofre com essa falta de cabelo, sabe? Aquela carequinha que a gente fala, mais conhecida como calvície. Você já reparou isso, Rafa? Pois é, não é só o homem que sofre, não. Tem a calvície feminina e esse é um assunto que nós vamos entender no Vida Saúde de hoje. Qual a forma de tratamento, os avanços da tecnologia e o transplante capilar. Como é que funciona? Vamos entender tudo. É isso aí. Para falar sobre esse tema com a gente. A gente recebe aqui a doutora Maria Clara de Paula, que é dermatologista. Bem-vinda, doutora. E é o que a gente percebe. A mulher, hoje em dia, não é só a mulher, o mundo. Mas a mulher, principalmente, ela se preocupa muito com essa parte estética. E nosso cabelo, gente, é uma coisa assim, meio que uma moldura, assim, do nosso rosto, né? E quando a gente perde cabelo, eu mesmo, que teve uma época aí que eu perdi, ainda estou precisando dar um jeitinho aqui. A gente, a nossa autoestima cai muito. E é um assunto muito pouco falado, essa calvície feminina. Exatamente. Olá, obrigada, Débora. Obrigada, Rafael, pelo convite. Estou aqui mais uma vez. Obrigada. Estou sempre à disposição para voltar quando precisarem. Então, a mulher, menos frequentemente que o homem, né? Quando a gente fala em calvície, a gente pensa mais no homem, mas a mulher também sofre, né? Com a calvície feminina, que nada mais é que a alopecia androgenética feminina. Então, é uma doença geneticamente determinada. Ela é mais frequente em homens, mas a mulher também pode ter esse problema capilar, que é determinado de forma genética. Qual a diferença, Rafael, da calvície feminina para a masculina? Muitos homens que têm alopecia androgenética masculina, eles perdem muito do cabelo aqui na frente. Às vezes fica liso, né? Tem alguns homens que não têm nada de cabelo aqui na frente, na região do topo do couro cabeludo, na coroa. A mulher, quando ela tem a calvície, ela tem uma perda de cabelo mais difusa. Ela não fica, vamos dizer, tão calva como o homem fica. Ela tem uma rarefação aqui no topo do couro cabeludo e, na maioria das vezes, atrás, ela tem um bom volume de cabelo. Ela tem uma rarefação aqui na frente. Inclusive, uma forma que a gente identifica a calvície feminina é quando a gente parte, né? Imagina que eu peguei meu cabelo aqui e parti, assim, no meio. A gente fala que aquela risca está bem menos densa, tem bem menos fios quando a mulher tem calvície feminina. Existe um momento, o que a mulher pode fazer? O transplante também é para a mulher? O transplante capilar? Sim, Débora. Na verdade, o transplante capilar é, muitas vezes, uma forma de tratamento dessa alopecia androgenética feminina. Então, tem muitas mulheres que, assim como os homens, se recorrem ao transplante capilar como uma forma de melhorar esteticamente aquela rarefação, a mulher também pode lançar a mão do transplante capilar feminino para adensar e dar mais volume. Apesar de que, aquelas mulheres que têm calvície feminina bem difusa, que inclusive a parte posterior tem os fios muito finos, tem pouco cabelo de forma muito difusa, essa mulher, talvez ela não seja uma boa candidata para o transplante capilar. Falamos aqui da calvície feminina, da alopecia. Explica um pouquinho para a gente mais o que é a alopecia. Então, Rafael, a alopecia é a falha, né? A queda de cabelo. E existem vários tipos de alopecia. Então, por exemplo, a gente falou que agora é da alopecia androgenética feminina, que é aquela calvície, né? Mais conhecida como calvície, que pode dar em homens e mulheres. A gente chama de carequinha, né? Aquela mulher está com uma carequinha ali, né? Exatamente. Existe uma outra doença, que se chama alopecia areata, que é um outro tipo de queda de cabelo. Existe a alopecia frontal fibrosante, que é uma doença autoimune, né? Que é muito frequente hoje em dia em mulheres. E é uma doença mais recente, Débora. Até pouco tempo, a gente via poucos casos de alopecia frontal fibrosante. E cada vez mais essa doença está aparecendo no nosso dia a dia. E sabe-se que é uma doença autoimune, mas não conhecemos ainda o motivo que desencadeia essa doença autoimune. E ela é o quê? Ela é essa perda frontal do cabelo. Vai acontecendo uma fibrose ali na região frontal, levando a perda progressiva de cabelo, principalmente aqui na frente, inclusive na sobrancelha também. Essas mulheres, por exemplo, com alopecia frontal fibrosante, elas podem até fazer o transplante capilar como uma forma de tratamento, porque vai perdendo muito cabelo na frente, Débora. Mas, para essas mulheres fazerem um transplante capilar como uma forma de tratamento, de melhor estética, essa doença tem que estar controlada, essa mulher tem que estar em tratamento e a doença tem que estar estável. Entendi. Além disso, essa possível, né? Candidata a transplante capilar como uma forma de tratamento da alopecia, tem que estar ciente que tem uma chance maior de, no futuro, ela perder esses fios que foram transplantados, nesses casos dessa doença especificamente. Ok. A gente vai continuar entendendo sobre essa calvície feminina. A gente vai entender... E eu quero pedir à doutora, mas é depois do intervalo comercial, para explicar para a gente como que é esse transplante capilar. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já, já. Voltamos com a doutora Maria Clara de Paula, dermatologista, falando sobre a calvície feminina. E a gente falou muito sobre o implante, doutora. Eu queria que você explicasse, assim, como que é feito o implante. O implante, Débora, basicamente é feito... Hoje, principalmente, a gente faz o transplante capilar com a técnica FUE. É aquela técnica que não precisa fazer o corte, né? A gente tem um micromotor, onde a gente vai tirando fio a fio dessa região lateral e posterior do couro cabeludo e depois implanta na área que foi programada. Então, é um processo menos invasivo hoje em dia, com pós-operatório mais tranquilo, onde a gente consegue também implantar um número maior de fios. O transplante feminino é o mesmo procedimento que acontece nos homens? Mesmo formato? Exatamente, Rafael. O mesmo formato. O que é que muda? Quando a gente vai fazer o transplante capilar em homem, a gente raspa o cabelo todo do homem. Até porque o homem tem o cabelo curtinho, questão de um mês, um mês e meio, já cresceu, desenvolveu, resolveu já. Agora, mulher, a gente não vai fazer isso. Então, mulher, quando vai fazer o transplante capilar, a gente faz uma pequena raspagem de uma área assim, ou um quadrado, ou um retângulo, aqui na parte posterior, no meio do cabelo. De forma que esses fios que ficam aqui por cima, eles caem sobre a área que foi raspada. Então, aquela área pequena que foi raspada não fica visível, porque o cabelo caiu por cima. E aí, sim, tem que esperar aquela área crescer novamente. Mas é da mesma forma. Você raspa, tira aqueles fios, implanta na região que foi programada. Agora, a pergunta de milhões, tá, doutora? Nós, mulheres, vamos para o salão. A gente pinta cabelo. A gente pinta, depois faz luzes. A gente pinta, faz luzes, depois quer fazer alisamento, né? As famosas escovas progressivas. E aí, eu quero saber o seguinte. A gente que usa muita química, dificilmente a gente vê uma mulher com cabelo natural. Quando a gente usa química, a mulher está tendo uma perda aí. É possível fazer esse transplante capilar com esse cabelo alisado? Sim, Débora. Porque, na verdade, o que a gente transplanta é a raiz do cabelo. Então, essa parte externa do cabelo, né? O cabelo, ele está morto aqui, né? O que está vivo é a raiz. Então, o que a gente transplanta é a raiz. A raiz não tem nenhuma química. Então, sim, é possível, sim. Inclusive, uma dúvida frequente dos pacientes, né? Especialmente paciente mulher que faz o transplante, é se depois elas podem pintar o cabelo, se pode usar química, nesse fio que foi transplantado, né? E pode. Pode em qual momento? Esse fio que foi transplantado, ele demora mais ou menos três meses para começar a nascer. Então, depois de uns seis meses, sete meses da cirurgia, ele já está se desenvolvendo, já cresceu uma boa quantidade de fios. E se a pessoa precisar usar alguma química, especialmente, né? Às vezes tem o fio branco e ela está desconfortável com aquele fio branco, não poderia... poderia fazer o uso da tintura, por exemplo, sem nenhum problema. É um fio normal, né? Um fio que simplesmente ele vai crescer num local diferente do que inicialmente ele estava. Então, vai crescer, se ele é preto um dia ele pode ficar branco, vai ter a mesma textura. Então, não tem problema usar química nesses fios que foram transplantados. Aproveitando o gancho da pergunta de Débora, que gosta bastante de ir no salão, né, Débora? Amor! Mito ou verdade? Produtos químicos no cabelo vão causar aí a queda dos fios? Sem dúvida, pode acontecer, né, Rafael? Em qual sentido? Assim, toda vez que você vai fazer uma química no cabelo, o cabeleireiro, ele tem que abrir a cutícula do cabelo para colocar aquela química lá dentro do fio. Então, esse processo, ele tem que ser muito bem feito, né, pelo cabeleireiro, de forma que no momento certo ele vai neutralizar para conseguir fechar aquela cutícula e ter o menos dano possível. Então, em algumas situações, você vê que o cabelo quebra todo, faz uma química e quebra todo. Por quê? Porque danificou muito, né? Aquele processo, às vezes, não foi tão bem executado e a gente tem uma queda de cabelo, às vezes, importante por causa desse uso errado, abusivo de química, que quebrou o cabelo. Então, é diferente de, por exemplo, uma queda de cabelo por uma doença, uma anemia, uma tendência genética, uma doença autoimune, que o fio vai cair pela raiz. Muitas vezes, a queda de cabelo por causa de química, ele não cai da raiz, ele quebra. Entendi. Uma vez, eu até fui na doutora Maria Clara, eu pintava meu cabelo, fazia luzes e fazia progressiva. Ela falou pra mim assim, olha, você escolhe. Ou você vai ser loura, ou você vai ser lisa. As duas coisas vão dar. Tá acabando o nosso tempo, mas a gente tem tempo pra mais uma perguntinha, doutora. Quando se faz esse transplante capilar, esse pós-operatório, se ele não for bem feito, corre o risco desse cabelo não pegar e cair? O pós-operatório é essencial, Débora, para o sucesso do transplante capilar. Então, tem alguns cuidados que a gente passa pra aquele paciente, que especialmente ali nos primeiros 15 dias, ele deve seguir, sim, pro sucesso do transplante. Mas, lembrando que, não é só isso. Mesmo depois, né, o transplante pegou, deu tudo certo, o paciente que fez o transplante, porque ele tem uma tendência genética calvície, ele precisa manter o tratamento depois, porque o fio transplantado, ele tende a não cair. Esse fio que a gente tira de cá e põe aqui, ele tem uma genética diferente, ele sofre menos ação do hormônio e tem uma tendência a não cair. Mas, aquele fio que é seu, que tá aqui em cima, a cirurgia não vai mudar a sua genética e se você não tratar, esses fios que são seus já, que não foram transplantados, eles podem cair no futuro se você não seguir o tratamento. Então, é importante, às vezes, fazer o tratamento pra preservar o que você tem e o transplante vai ajudar a deixar aquela região mais densa, com mais volume. Ok, então, a gente quer agradecer sua presença. Muito bem explicado, vocês entenderam, né, meninas? Quem tiver algum probleminha aí, ó, vamos juntar a graninha pra fazer o transplante capilar, porque vale a pena. Tenho visto muitas mulheres e muitos homens fazendo. Doutora, muito obrigada por tanto aprendizado aqui. Eu que agradeço, Débora. Obrigada, Rafael. Até uma próxima. É isso mesmo, falar de autoestima, de promoção de saúde, sempre aqui no nosso programa. e a gente conta com a sua audiência no nosso próximo encontro. Até lá. É isso aí, ó. Beijo! Até! Até! Vida Saúde. Oferecimento. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133.